É o que eu sempre digo, o homem, né, quando São Paulo fala, em Efésios 5, que o homem, ele é a cabeça da família, como Cristo é a cabeça da igreja, que o homem é o pastor. Em João 10, Jesus diz que o bom pastor faz o quê? Dá a vida. Ele dá a vida. Por isso que Satanás, ele vai desconfigurando a família. Tem até uma frase, Deus coloca no meu coração e eu vou falar. A mulher, ela é administradora do lar. A mulher, ela administra o lar. Administra o homem, os filhos. Mas o homem, ele é o pastor da casa. E tem que ter essa referência. Tem que ter essa referência. Aquilo que virou piada hoje, entenda o que eu tô falando. Aquilo que virou piada hoje, principalmente nessas redes sociais da vida, os videozinhos que todo mundo dá risada, do homem pedindo pra mulher, eu posso fazer tal coisa. Desconfigurando, tirando a masculinidade do homem. O homem, ele precisa. Por exemplo, meu papai, quando tava em casa, a gente não ligava nem pra fechar a porta. O pai tava em casa. O pai tem que ter essa figura, ser esse homem forte, ser esse super-herói. Até tem um desenho que é muito questionado. Tem criança, quem tem criança aí, 99% um dia colocou Peppa Pig pro filho assistir. A Peppa Pig é um desenho questionado. Por quê? Porque a mamãe faz tudo e não erra nada. O papai é um bobão. Não que a mamãe não possa, porque lá em casa minha mãe, ela é nossa mulher maravilha. Se a gente tem família é por causa da Dona Edith. Mas meu pai nunca deixou pra mim ser referência de homem. Entendeu? O meu pai desde criança. Um dia, quando eu tinha 9 pra 10 anos, eu quebrei um parafuso dentro da roda do carro. Porque meu pai falou, homem, tem que trocar pneu. Aí, nunca mais esquecer. Ele falou, porque você quebrou. Falei, por quê? Pai, eu pisei. Pra cá tava duro. Pra cá, foi. Aí eu fui pisando. Na verdade, tava apertando. Aí meu pai falou, é anti-horário. Você não aprendeu com o pai? O pai é mecânico, né? É anti-horário pra afrouxar o parafuso e no horário pra apertar. Aí é o jeito que eu crio meus filhos. Aí é o jeito que eu crio meus filhos.